Prancha abdominal. Será que é um bom exercício para fortalecer e definir o teu abdômen? Qual tipo de prancha pega mais a parte da frente e qual tipo de prancha pega mais a lateral? Tudo isso eu vou te falar nesse vídeo, então fica comigo até o final. Eu sou a Ana Paula Sensolo, personal trainer, e eu tô aqui para te falar tudo sobre a prancha abdominal. Esse exercício que você já deve ter visto muitas vezes, mas de repente não tem certeza se é realmente um exercício bom para fortalecer e definir o teu abdômen. Eu vou começar te falando que existem várias formas de trabalhar os músculos do abdômen. Existem as técnicas respiratórias, são os exercícios como bracing abdominal, vácuo abdominal. Existem também os exercícios convencionais, que são esses aqui. Os exercícios, você já deve ter visto, já deve ter feito, os exercícios de abdômen, como o supra, o infra, elevando a perna, os exercícios oblíquos, que são os exercícios mais tradicionais e mais comuns de se ver. E existem também os exercícios isométricos, que são o caso das pranchinhas. Você também já deve ter visto a pranchinha assim, ó. Pranchinha frontal, pranchinha lateral e muitas variações que existem nesse exercício. Mas eu entendo que a dúvida é a seguinte, olha só. Será que num exercício que você fica parada, né, você não está fazendo movimento nenhum, será que os músculos do teu abdômen, eles estão trabalhando de verdade? Será que funciona mesmo? Será que isso aqui é bom para você incluir no teu treino? E sem enrolação, a resposta é sim. Os exercícios de prancha abdominal são uma ótima opção para fortalecer toda a estrutura aqui, ó. Do abdômen, lombar, cintura escapular e também no quadril. É isso mesmo que você ouviu. Porque são 29 pares de músculos, para ser bem exata, 29 pares de músculos que estão envolvidos para fazer força aqui e te manter nessa posição paradinha. Mesmo que você não faça o movimento de subir e descer tronco ou subir e descer perna, você tem vários músculos do teu corpo trabalhando para te manter nessa posição. Então, a pranchinha é um ótimo exercício para você incluir no teu treino. Principalmente se você tem dor nas costas. Você precisa fortalecer essa região aqui. E eu vou te ensinar agora dois exercícios. Um que trabalha mais a parte aqui da frente do abdômen e o outro que trabalha mais a lateral. E não só isso. Eu vou te mostrar como fazer esses dois exercícios, se você está no nível mais iniciante ou se você está no nível mais avançado. Vamos começar com a prancha frontal. A prancha frontal é esse exercício que você fica com o teu tronco, com o teu rosto para baixo, tá? Se você nunca treinou ou está começando agora, a gente vai começar fazendo a prancha adaptada. E aí você vai fazer o seguinte, ó. Primeiro, cotovelos alinhados aqui no ombro. Palma da mão para dentro. Não deixa a mão assim, tá? Deixa as palmas da mão aqui, ó. Para dentro. Você vai quase estender a tua perna, mas vai deixar levemente flexionado. Deixa o joelho assim no chão. E a gente vai só subir um pouquinho, ó. Você vai pensar que você vai levar um soco no abdômen. Pensa que alguém vai vir aqui e vai te atingir com um soco. Isso vai fazer com que você contraia o teu abdômen. Então, ó. Abdômen contraído. Levou um soquinho e subiu um pouquinho o joelho. Você vai ficar nessa posição. Mantendo teu abdômen contraído e o tronco retinho olhando para baixo. Essa é a forma mais fácil de você começar a fazer a pranchinha frontal. Que trabalha mais a parte da frente aqui da região do abdômen. Erros comuns que você não deve cometer nesse exercício aqui, ó. Empinar muito o bumbum assim. Quando você faz isso aqui. Faz essa hiperlordose lombar. Deixa ela muito acentuada. Você vai sentir desconforto aqui na lombar. Então, não faz isso, tá? Outro erro. Curvar aqui as costas, ó. Ficar com as costas curvadas assim. Não. Então, encaixa as tuas escápulas. Você vai erguer um pouquinho o joelho do chão. E vai manter nessa posição. Essa é a forma mais fácil de fazer a pranchinha frontal. Se for fácil para você. Se você já está num nível mais avançado de treino. Você pode fazer, então, a prancha com as pernas estendidas. Ela tem um grau de dificuldade maior. Você vai fazer o seguinte. Começa. Deitada. E aqui, o posicionamento dos braços é a mesma coisa. Cotovelo na linha dos ombros. Estende as pernas. Deixa os teus pés afastados. E você vai subir o teu corpo todo. Em um único movimento. Como se ele fosse um bloco. Tá? Ó. Subir. E você vai ficar com o corpo assim, ó. Em linha reta. Pensa sempre. Como se você fosse levar um soquinho no abdômen. Mantenha o abdômen contraído. E contrai também os teus glúteos. E você vai manter essa posição. Tá vendo por quê? Que são 29 pares de músculos trabalhando. Tem força aqui. Tem força aqui. E tem força aqui. Pra você ficar nessa posição. Então, é o corpo inteiro fazendo força. Erros comuns também. Que eu vejo muito nesse exercício. É o seguinte. Enfinar muito o bumbum. Isso sobrecarrega a lombar. Ou deixar o bumbum muito caído. Isso também sobrecarrega a lombar. Então, não faz isso. Você tem que deixar o teu corpo em linha reta. Encaixa o bumbum. E encaixa as escápulas. Esse é o tipo de prancha que pega mais a parte da frente do abdômen. Agora, eu vou te mostrar a pranchinha lateral. Que é a prancha que pega mais a lateral que os oblíquos. A parte lateral do abdômen. E pra fazer essa prancha. O jeito mais fácil de você começar ela. Que é a pranchinha adaptada. Você vai fazer assim. Deixa o teu joelho no chão. Flexiona um pouquinho o joelho. Cotovelo aqui na linha do ombro. E você só vai erguer o bumbum no chão. Ó. Vai tirar o bumbum no chão. E vai ficar nessa posição. Parada. Mesma coisa. Abdômen contraído. Ó. Como se fosse me dar um soquinho. E segura nessa posição. Paradinha. Que toda a lateral aqui do teu abdômen vai estar fazendo força. Erro comum. Deixar o braço muito lá pra frente. Ó. Eu nem consigo subir. Isso aqui sobrecarrega muito a articulação do ombro. Então, deixa sempre o cotovelo aqui na linha do ombro. Tá? Quando essa prancha ficar fácil. Você evolui pro próximo nível. Que é só estender as pernas. E aí, a gente tem a prancha, então. Lateral. E aí, a mesma coisa. Você vai subir. Quadril do chão. E vai sustentar o teu corpo. Aqui. Nesse braço. E lá. No pé. E ó. Abdômen fazendo muita força. Peito aberto. Tá? Cabeça aqui em linha reta. Cuida pra você não ficar torta. Com a cabeça aqui pra baixo. Com a cabeça muito pra cima. Ou então, com o tronco caído. Você tem que deixar o teu corpo aqui, ó. Nessa linha lateral. Sustentando com essa parte aqui do abdômen. Menina, é normal que você vai sentir o teu corpo inteiro começar a tremer. Porque você tá fazendo uma força estática. Você tá ali parada, fazendo muita força. E esse tipo de exercício, ele é ótimo pra fortalecer. Pra definir abdômen. Pra trabalhar todos os músculos que fazem parte do core. Core é massiva. Pra denominar esses 29 pares de músculos que trabalham os exercícios da pranchinha. Então, inclui eles na tua rotina de treinos. Que você vai ter muitos benefícios fazendo a pranchinha. Beijo. Te vejo no próximo vídeo.